Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Fortnite é um colosso, é um sucesso, é um líder de mercado no mundo dos games. Não dá pra negar que o game tem uma fama, tanto pela sua qualidade, pela diversão, pelo seu público. Mas fica uma questão no ar. A que custo veio o sucesso de Fortnite? Um relato recente, uma reportagem contando as verdades por trás do desenvolvimento do jogo da Epic Games, mostra que esse sucesso foi trazido por meio de trabalhos opressivos e relatos de casos de trabalhos contínuos de até 100 horas de trabalho por semana. Com certeza, mais uma situação de desenvolvedores que estão trabalhando mais do que deveriam, simplesmente pra tentar bater uma meta impossível que foi tacada pela desenvolvedora. Um outro caso de Anthem, só que dessa vez, que tá funcionando e dando certo, por enquanto. A questão é até quando que uma situação dessas vai continuar rolando. Galera, quem falou que vocês é online da Central, e hoje eu e o White a gente vai explicar pra vocês o que que tá acontecendo dentro da Epic Games, e os abusos que eles estão tendo com os seus desenvolvedores, pra poder continuar atualizando e trazendo novidades pra Fortnite Battle Royale. Antes da gente prosseguir pro vídeo, a gente só gostaria de agradecer as pessoas que nos ajudaram na nossa campanha de doação de Playstation 4 pra Central. A gente tá no último dia de doação, então muito obrigado a vocês que já participaram, e se você quiser, você pode dar o seu último apoio clicando no link na descrição e fazendo a sua última doação, pra poder ajudar a gente a juntar um dinheiro pra poder comprar um Playstation 4 e trazer exclusivos de Playstation aqui na Central, beleza? Enfim, White, cara, a gente já viu isso com Anthem, né, na BioWare, tendo esses problemas do Mass Effect, e agora também Fortnite, cara, que feio, os desenvolvedores de Fortnite tendo que aturar 100 horas de trabalho por semana pra poder bater as metas absurdas, cara, que falta de respeito com os trabalhadores. Não, é complicado isso, mano, e como você falou, né, é um modelo que é copiado em várias empresas, só que a gente não tem acesso a isso, né, e a Polygon fez essa matéria, cara, tipo, entrevistando as pessoas que trabalham lá, algumas pessoas, e elas contaram como que é o trabalho. E se não fosse por essas pessoas contando, a gente nunca saberia. Então, cara, a matéria do Anthem, essa matéria do Fortnite, a matéria do Dragon Age, do desenvolvimento do 4 agora, então é tudo muito importante pra gente saber como que funcionam essas empresas, o background. Os relatos aqui da galera que trabalha lá é, mano, é horrível. Eu fico, sério, eu fico mal de ler, tá ligado, o que tá escrito nas matérias. Eles não podem, tipo, tirar férias porque se eles tiram, eles vão estar atrapalhando outra pessoa, porque se eles ficam um dia fora essa pessoa que tá lá trabalhando, vai ter que trabalhar o dobro pra cobrir essa pessoa que tá fora, sem contar problemas psicológicos e essas coisas. Então é bem complicado o que que, qual que é o custo, né, pros desenvolvedores do sucesso de um jogo. Realmente, as empresas hoje em dia não tão respeitando os desenvolvedores, as pessoas realmente responsáveis por esses jogos que a gente tem no mercado, então é importante a gente denunciar o que tá acontecendo. A gente já fez isso com o Anthem, a gente tá fazendo isso com a saga Anthem, expondo, né, a verdade por meio da reportagem do Jason Stryer, da Kotaku, e agora é bom ver que essas reportagens estão fazendo com que os desenvolvedores criem coragem de expor essas verdades, esses abusos que eles estão sofrendo em diversas companhias e em diversos games que eles têm que desenvolver. O sucesso da vez, né, é o Fortnite. A gente já falou, Fortnite é o game, né, dos últimos anos, ele é o colosso atual dos games, ele é o Battle Royale sensação. E, cara, é triste ver que esse sucesso absurdo do Fortnite tá tendo um preço, sabe, pesado nos funcionários da Epic Games. Foi revelado, né, por esses funcionários, que tem casos de pessoas que estão trabalhando de 70 até 100 horas por semana. Imagina 100 horas por semana com um sistema de horas extras, que assim, as horas extras são voluntárias, mas já é esperado pelos chefes que você vá trabalhar a hora extra, saca? Tipo, mano, pra mim isso daqui já começa um abuso, né, mano? Quando você já tá sendo esperado de trabalhar mais do que você deve, já tá fazendo tudo errado, saca? Tem pessoas que já chegaram a 100 horas semanais e a companhia dá tempo de folga ilimitado, mas, como você falou, é quase impossível alguém pedir pra tirar folga, porque você vai tirar folga, mas alguém vai ter que te tancar, alguém vai ter que fazer por si mesmo o seu trabalho e também o trabalho de você que tá tomando folga. Ou seja, ninguém tá tendo coragem de fazer isso, o que é um absurdo, né, cara? Os desenvolvedores precisam dar uma pausa de vez em quando pra respirar, né? Sim, Lionel, e olha só que engraçado. Um relato de uma pessoa que trabalha lá fala o seguinte, ó. É assim que os chefes lá na Epic Games, no desenvolvimento do Fortnite, de eventos, desenvolvimento de patches, novidades, fazem com seus desenvolvedores. Eles mandam os caras abaixarem a cabeça, ficar calado, fazer o trabalho, fazer hora extra, trabalhar 100 horas por semana, porque ele tá recebendo o triplo de uma pessoa que trabalha em outro estúdio. Então, esse é o preço do sucesso, Lionel. O jogo tá fazendo muito, mas muito dinheiro. Então, eles conseguem fazer isso aqui com as pessoas, cara. Sabe o que tem aqui de relato também, Lionel? Que é até patético. Eles terceirizam pessoas que eles chamam de corpos, que são pessoas que eles contratam apenas pra colocar ali pra trabalhar um tempão. E sabe o que eles fazem depois, quando a pessoa tá puta e estressada e ferrada emocionalmente? O quê? Eles demitem. E sabe o que eles fazem? Contratam outros corpos. Mano, isso é insano, velho. É como se fosse, tipo, descartando trabalho, descartando as pessoas. Isso aqui não é condições de trabalho. Porque você vai lá, contrata o cara, ele trabalha o máximo de horas possível e faz, tipo, 100 horas. E depois, quando ele tá estressado, ele é demitido, velho. É um absurdo, cara, é um absurdo. Tipo, os caras não folgam pra ele, tipo, ó, não, vai descansar. Depois tu volta daqui uns dias. Não, você tá demitido, tá ligado? Eu vou contratar outro. É, nossa, isso tá muito errado. É muita coisa de babaca, né, cara? É muita babaquice. E, tipo, cara, tem um lado dele. Tem pessoas que estão aceitando isso e ficando caladas, sabe? Engolindo. Porque, tipo, ah, tá ganhando mais por isso. Mas, cara, independente de o cara aceitar ou não passar por esses sufocos por dinheiro, tá errado, velho. Saca? A empresa tem que trazer condições de trabalho decentes pro galera que trabalha com game, saca? Não pode ter esse abuso que tá rolando. Eles falam que o maior problema é que eles não param de fazer patch. Os executivos estão focados em manter a popularidade no máximo, especialmente com novas competições que estão aparecendo. E isso tá fazendo com que as pessoas não consigam dormir. As pessoas fiquem putas em casa, fiquem rabugentas. Elas não têm energia. Eles falam que ter um final de semana longe do trabalho é uma conquista incrível. Olha só, ter um final de semana em casa é uma conquista, velho. Isso é um absurdo. Isso daí deve ser um dia. Não, e ainda ele fala que fica chateado e fica com a consciência pesada porque deixou alguém trabalhando no lugar dele e sabe que vai sofrer. Nossa, velho. É tipo um absurdo, saca? Olha esse aqui, Lanho. Eu tive amigos que chegaram pra mim e falaram, eu não aguento mais isso. E teve outros que começaram apenas a chorar na minha frente. É um absurdo, velho. Tipo, dá pra ver que os caras não aguentam, sabe? E eles acabam tancando por quê? Porque é trampo, saca? Eles têm que trabalhar, eles têm que botar comida na mesa. Tem pessoas que não têm a capacidade ou a opção de virar e falar, ah, esse emprego que tá tipo sendo abusivo, vou sair dele e vou procurar outro emprego. Mano, às vezes não dá pra fazer isso, saca? Às vezes, sei lá, é crise econômica, às vezes você não tem um diploma, experiência. Então você tem que passar por essas coisas, cara. E é um absurdo porque eles não pensam nas pessoas. É o que você falou, eles vão lá, contratam o corpo, faz o cara trabalhar 100, 70, 100 horas e depois quando o cara tá ficando tiltado, vai lá, limite, velho. É um absurdo, uma falta de respeito com o trabalhador que é assim, é de outro nível, velho. De outro nível. Eles falam que ele não é forçado a trabalhar dessa forma, mas se você não trabalhar assim, o trabalho não vai ser feito, né? É a famosa mágica da Bioware, né? De, tipo, ter que correr pra poder lançar o conteúdo. E são situações extremas, né? 100 horas de trabalho, disse a Epic, são algo incrivelmente raros e nessas instâncias eles procuram remediá-los pra impedir que isso seja recorrente. Só que assim, a Epic vai lá e fala que essas pessoas que trabalham 100 horas por semana são poucas e que eles trabalham pra remediar. Mas então como é que o outro cara falou que tem mais ou menos 100 pessoas trabalhando 70 horas por semana e, tipo, a Epic vira e fala que, tipo, é raro? Não é raro, mano. Não é raro. Dá pra ver? Com o nível de lançamento que eles têm toda semana, tu acha que tem pouca gente trabalhando? Eu não duvido que seja o estúdio inteiro trabalhando com essa carga horária e eles estão mandando muita gente embora a todo momento porque o cara não aguenta, velho. E outra, pensa agora quando lançou o Apex Legends que veio a concorrência. Pensa o que esses desenvolvedores não sofreram pra tentar manter o Fortnite lá em cima. O que os executivos falaram? Galera, vocês vão ter que correr, vocês vão ter que fazer o dobro, vocês vão ter que fazer o triplo. Mano, esses caras estavam ferrados, mano. Ferrados demais. Olha só, uma pessoa comentou que eu sei de algumas pessoas que simplesmente recusaram-se a trabalhar nos fins de semanas e, por isso, eles perderam o prazo porque parte do pacote deles não estava completo, parte da atualização. Então, eles foram demitidos. Ou seja, pessoas estão perdendo o emprego porque elas não querem trabalhar nos fins de semana. Olha que absurdo, mano. Como pode, mano? Tipo, é direito básico da pessoa de poder, sabe, descansar e ter um fim de semana, velho. E fala na matéria também que a Epic Games não trabalhava assim antes. Pra você que não sabe, a Epic Games foi a desenvolvedora, por exemplo, do Gears of War, que é um jogão também. Então, assim, os caras não têm histórico de fazer isso com o estúdio, de fazer isso com os funcionários. O problema foi o quê? A fama subiu pra cabeça, né? A gente tem que manter o Fortnite rendendo bilhões e bilhões de dólares. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer os caras trabalhar mais. E é isso que acontece. Sim, até porque ele falou, né? Um entrevistado comentou que eles faziam hora extra antigamente apenas quando era necessário. Hoje em dia é padrão, é diário. Eles esperam que você faça isso sempre, sabe? Então, como um cara disse aqui, é um cronograma super agressivo e as pessoas ficam desgastadas em todos os departamentos, porque todo mundo tem que estar correndo loucamente pra fazer o trabalho de três, quatro pessoas, né? E dá no que dá, velho. Dá em depressão, pessoa chorando, pessoa, sabe, tendo problema, velho. É a mesma coisa que rolou no Entra e não tá rolando agora no Fortnite, cara. Como pode, né? Tipo, os caras deixarem chegar a esse ponto, velho. E, tipo, eles ainda viram e falam que, por exemplo, o marketing faz uma promessa e então os desenvolvedores têm que cumprir dentro do prazo que foi dado pelo marketing. Ou seja, às vezes o desenvolvedor nem apita nada, o desenvolvedor nem manda em nada. É o marketing que vira e fala, você vai fazer isso, em tanto dia vai ter que estar online. E os caras têm que se virar nos 30 pra fazer, velho. Não é assim que o desenvolvimento de games funciona, cara. Vamos dar um exemplo? Hoje não lançou Vingadores? Sim. Não vai ter o evento do Vingadores, quer dizer, quando sair esse vídeo já lançou no jogo, né? Pensa o marketing falando o seguinte. Galera, fechamos com a Marvel, tá? Vocês vão ter que fazer um evento do Vingadores com o Capitão América, com não sei o quê, com não sei o quê. Vocês têm duas semanas. É tipo isso. Pensa na merda. Aham. Eu não duvido que tenha acontecido isso não, velho. Dá pra ver que, tipo, o marketing manda e sobra pro cu dos desenvolvedores que têm que ir lá e correr pra poder fazer esses modos de jogo, essas atualizações. E se o cara não fazer hora extra pra terminar a atualização, o cara é demitido. Ou seja, falta de respeito. O certo seria os caras contratar o dobro, né? Aumentar o estúdio, mas não. Não, pra quê, velho? Pra que gastar com dois sendo que você pode só gastar com um, não é mesmo? Então, é um desrespeito, velho. Isso daqui tem que estar sendo relatado sim, isso tem que ser criticado sim. E o mais importante, se a gente criticar isso e espalhar esse absurdo, existe grande probabilidade da Apple ter que, né, se obrigar a se reajustar e deixar o ambiente de trabalho melhor pra esses desenvolvedores, velho. Saca? Porque se eles continuarem em silêncio, nada vai mudar. É bom ver que o artigo do Anthem trouxe mudanças nos desenvolvedores da BioWare. Já teve relatos agora de que a BioWare tá, sabe, se preocupando mais em administrar os jogos melhor, não deixar tudo pra última hora, deixar alguém tomando decisões, se preocupar com a qualidade mental do trabalho. Então, tipo, tudo isso tá acontecendo por quê? Por causa que houve, né, o relato da Kotaku, o Exposed da administração do Anthem, da sua produção. Agora tem que ter esse do Fortnite pra galera da Epic ter um trabalho decente, velho. Porque não dá, mano, trabalhar 100 horas por semana e, tipo, ainda ser demitido por causa que, tipo, você não conseguiu bater a meta impossível do marketing. Deixe a sua opinião nos comentários, bora debater sobre essas 100 horas de carga semanal de trabalho da Epic Games pra fazer o Fortnite ser o sucesso que ele é. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central, beleza? Enfim, galera, quem falou que vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais, valeu!